Sons da 027 sacudindo as comunidades Toma VAR NOVINHA Toma VAR NOVINHA Toma VAR NOVINHA Surra de cassete, bem na tua bucetinha Toma VAR NOVINHA Surra de cassete, bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Zurra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Zurra de cassete bem na tua bucetinha Zurra de cassete bem na tua bucetinha Vai até volta pra ela Toma-se, 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 pede que eu vou Vá sentando no palco a churrada Vai com ódio no pal cachorra Olha o garoto que se exploda Ela vai sentando no pal cachorra Vai com ódio no pal cachorra Olha o garoto que se exploda Ela vai sentando no pal cachorra Vai com ódio no pal cachorra Olha o garoto que se exploda Só um pouquinho mais e demais DJ André do CG Não tem no vale da matinha Bibi, 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 eu tive uma velha Só balançando a de brava Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua Vai rolar uma fugitinha Escórdia, instinto, trefo, deu no beco, na cozinha E a tropa do lazer de amor com muitas anisinhas Toma, vai novinha, toma, vai novinha Surra de cassete, vem na tua coxetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Surra de cassete, vem na tua coxetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Surra de cassete, vem na tua coxetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Surra de cassete, vem na tua coxetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Sorra de cassete, bem na tua bucetinha Sorra de cassete, bem na tua bucetinha Sorra de cassete, bem na tua bucetinha Toma-se, 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 pede que eu vou Vai sentando no palcachurra Vem pra você ir para o palcachurra Vai com ódio no palcachurra Olha o garoto que se exploda Ela vai sentando no palcachurra Vem pra você ir para o palcachurra Vai com ódio no palcachurra Olha o garoto que se exploda Vai sentando no palcachurra Vem pra você ir para o palcachurra Vai com ódio no palcachurra Olha o garoto que se exploda Só um pouquinho mais intimado DJ André do CG Vai entrar e manda pra ela